Hora de ficar por dentro daquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo em um minuto, no Giro de Notícias. Uma adolescente de 16 anos com duas armas invadiu duas escolas na cidade de Heracruz, no Espírito Santo, na manhã de hoje, e atirou contra estudantes e professores. O ataque deixou três mortos e treze feridos, sendo cinco em estado gravíssimo. Testemunhas disseram que ouviram disparos e o suspeito fugiu. O atentado ocorreu por volta das dez da manhã, no bairro de Coqueiral. De acordo com a polícia militar, os disparos foram cometidos por uma aluna adolescente que estudava no período da tarde no colégio Primo Biti. O suspeito foi preso após fugir de um carro. As aulas na cidade foram suspensas e o luto estadual foi decretado. O terremoto que atingiu a ilha Indonésia de Java na última segunda-feira, dia 21, deixou pelo menos 310 mortos, incluindo muitas crianças, informou a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes hoje. De magnitude de 5,6, o terremoto provocou deslizamentos de terra e destruiu edifícios na parte ocidental da ilha. O governo afirmou que 24 pessoas ainda estão desaparecidas e que as buscas continuarão pelo menos até a próxima segunda-feira. Mais de 2 mil pessoas ficaram feridas no terremoto, 50 mil casas foram danificadas e mais de 62 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Legenda Adriana Zanotto